Olá, hoje o Telas do Brasil vai apresentar você a uma artista que é conhecida como a Dama do Concretismo. Ela foi a única brasileira a participar do grupo Ruptura. Ela se chama Judite Lawante. Judite trabalha com gravuras, objetos de parede, dobradiças, tachinhas, clipes. Vários materiais não convencionais estão presentes nas suas peças. Ela se expressa muito pela pintura, mas suas habilidades também estão presentes na poesia concreta. Aqui, no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza, temos alguns dos seus quadros. Vamos conhecer? Judite Lawante é uma artista brasileira, paulista, que se destacou tanto na pintura quanto na gravura. Mas o forte dela mesmo é a pintura. É uma coisa, acho que é atávica, não sei de onde veio essa vontade que eu tenho de pintar. A Judite Lawante tem uma obra que já é um marco na história da arte brasileira. A gente pode começar lembrando a Judite Lawante pela data de nascimento, porque ela nasceu num ano muito significativo para a arte brasileira. Ela nasceu em 1922, como nós sabemos, é o ano da Semana de Arte Moderna. Então, ela já nasceu num clima de efervescência, de mudança, de transgressão e de novidades no cenário artístico nacional. E na década de 40, ela começou, vamos dizer assim, a se mostrar como artista, lá em São Paulo, em Araraquara. E logo em seguida, na década seguinte, nos anos 50, ela se consolida como uma artista concretista da pintura brasileira. A obra de Judite Lawante é uma obra vasta e já com uma qualidade tão significativa que ela já acumula uma quantidade de premiações e de muitas participações. Além das suas próprias exposições, as exposições individuais, ela participou de inúmeras exposições coletivas e tem obras dela espalhadas por coleções famosas no Brasil e fora do Brasil. A gente pode dizer que a obra dela, nós podemos falar em alguns momentos, algumas fases. Por exemplo, nós observamos que no início ela tem um traço mais expressionista, ainda ligado à arte mais retratista, mais tradicional, onde ela representa principalmente figuras humanas e natureza morta. Depois, ela se afasta um pouco dessa linhagem expressionista e aí nós já temos uma Judite Lawante, digamos, que caminha mais para o abstrato, já se afasta da representação figurativa. Depois desse momento abstrato, nós temos a fase, que é a fase, digamos, na qual a artista se consolida, que é a fase concreta. Por conta disso, por conta desse traço concretista, a Judite Lawante ganhou o título, ficou conhecida como a Dama do Concretismo. E esse título foi dado a ela exatamente porque ela foi a única figura feminina de destaque nessa estética concretista no Brasil. Então, ela é uma artista que representa esse segmento no qual nós temos grandes nomes de destaque, como Malevich, como Mondrian. E aqui no Brasil, nós podemos lembrar da Ligia Clark, do Hélio Oiticica, que são contemporâneos dela e que fazem essa representação da arte concreta. Nesta obra, podemos destacar a ausência de título. Isso é um traço que já vem dos abstratos e continua com muito dos concretistas. Aqui, a pintora utiliza a técnica Olho sobre Tela. Feito em 1955, o quadro apresenta apenas formas e poucas variações de cor. Não há aproximação com objetos reais. São formas fixas, limitadas, que oferecem para cada observador sua percepção do conjunto de cor e formas. Quando nós falamos em arte concreta, na arte da Judite Lawande, é muito importante a gente pensar um pouco sobre esse conceito de arte concreta, que para muita gente não é muito claro, ou para muitos esse conceito de arte concreta, da pintura concreta, se confunde com o conceito de arte abstrata. É importante a gente lembrar que essa geração da Judite Lawande, ela surgiu exatamente entre o fim da geração modernista, do que nós chamamos do movimento modernista brasileiro, e o começo da contemporaneidade. Então, o abstracionismo, essa pintura, essa obra da Judite Lawande, está entre o modernismo e a contemporaneidade. E é importante a gente lembrar que a pintura concretista, ela é, de certo modo, herdeira do abstracionismo, faz parte desse movimento abstracionista, mas, de modo paradoxal, essa pintura concreta, ela se afasta do abstracionismo. Às vezes, até se coloca contra. Quando nós pensamos no abstracionismo, no sentido da liberdade de expressão, de expressão lírica, simbólica, ao contrário disso, a pintura concretista, ela é uma pintura que se propõe a ser racional. É uma pintura que tem objetividade. A Judite Lawande, quando ela preenche os seus espaços com as formas, ela quer materializar nessas formas geométricas conceitos intelectuais. Ela quer analisar, estudar a relação entre essas formas que se materializam nas telas e a percepção do observador. Eu gosto muito do concreto, porque é exato, é matemático, é racional. Judite Lawande teve um longo período de atuação artística. Cinco décadas de participação de diferentes cenários na nossa história da arte. E não passou pela onda pop despercebida. Ela também atuou nos anos 60, na pop arte, movimento que se caracteriza pela utilização de cores vivas, colagens, e como podemos observar nesta tela, a montagem com palavras soltas, em idiomas estrangeiros, sugerindo uma poesia de possível leitura verbal. A obra concreta, essa linguagem que a Judite Lawande adotou, é uma linguagem que se afasta da subjetividade, do lirismo, do simbolismo que é próprio da arte tradicional. Nós não podemos olhar para uma obra concreta e pensar o que o artista estava sentindo naquele momento, qual é a emoção que ele está querendo transmitir. A pintura concreta, ela é objetiva, ela é fruto de um estudo, ela é um projeto no qual não cabe lirismo, não cabe subjetivismo do autor. Essa arte concretista, ela também tem um traço, que a gente pode dizer, de experimentalismo. A Judite Lawande é um exemplo disso. Em suas obras, ela experimentou, ela ousou, ela foi transgressora, quando incorpora essas obras materiais que eram consideradas até, digamos, antipoéticos ou antiartísticos, como dobradiças de porta, como pregos, tachinhas, outros materiais que não eram muito usados e que não eram considerados, digamos, de valor estético. O uso de tintas industriais, o uso de esmalte sintético, o uso de acrílico, em vez, por exemplo, da tinta óleo, tão utilizada na pintura tradicional, esses artistas concretos, eles experimentam também com esses materiais. E a obra dela é um excelente exemplo disso. É muito importante que a gente entenda a significação de obras como a de Judite Lawande para a nossa arte, não só para a arte brasileira, mas para a arte internacional. Porque a obra concretista, ela representa um momento de ruptura. Inclusive, é esse termo, ruptura, que foi dado à exposição, da qual ela participou e que a consolida como um artista concretista. Então, essa ruptura significa para nós as muitas possibilidades de ver e de representar a realidade. Não desmerecendo a moda tradicional de ver e representar a realidade, mas essa postura de vanguarda, de transgressão, de observar e representar a realidade de outra maneira, faz com que a gente possa diversificar o nosso olhar e que a nossa percepção se expanda quando nós nos deparamos com obras como a de Judite Lawande. Um quadro não se explica. Um quadro se vê. As palavras não substituem a visão direta da estrutura formal, da relação das cores, dos espaços, da plasticidade. O quadro é a organização de elementos semelhantes. Mantém-se íntegra a ideia básica da construção. Nesse caso, a cor não tem função. O desenho é que importa. A pintora e gravadora que você conheceu hoje no Telas do Brasil, Judite Lawande, é uma artista pop, concreta e experimental. Ela começou a expressar-se pela pintura na década de 40 e já participou de mais de 90 exposições, coletivas, individuais, aqui no Brasil e internacionais. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Esse é o Telas do Brasil, uma janela para a contemplação, uma pausa no cotidiano. Eu espero vocês. Tchau! Legenda Adriana Zanotto